Hello! Oi! Estamos aqui para meu segundo vídeo no canal. Obrigado ao Guilherme Alves por ser inscrito no meu canal. Eu se inscrevo no seu e gostei muito. Obrigado. Eu pedi para vocês acharem perguntas. Essa foi duas. Uma. E um desafio. Mas o desafio foi besta. Mas bora fazer, né? Nosso primeiro desafio. Então, a pergunta aí. Onde você mora? Eu moro em Pernambuco. Pronto. Já respondida. Agora o desafio. Pague um espelho sozinho. Então, espere que eu vou me ajeitar e já volto. Olá, pessoal. Voltei. Já que não tem ninguém me ajudando, porque já está tarde, não muito, Eu vou gravar assim. Vocês estão ouvindo o que eu quero falar. Então, eu vou falar sozinha. Vou olhar para frente. Oi! Meu nome é DJI. E o seu? Também é? E aí? Que tal ser meus amigos? Que merda! Estou com medo de alguém da minha família aparecer, né? Oi? Você sabia que você é feio? Feio de feio? Que merda! Você é gordo! Nossa, eu não sabia. Sim! Você sabia, porque sou eu e eu estou falando sozinho? Isso é a coisa mais tardada que eu já fiz na minha vida. Pronto! Então... Você tem cabelo? Você é cego? Ou está se fazendo? Não. Não. Eu não. Mas você é mais cego que eu. Se eu sou você, como é que eu vou ser cego? Mas você... É feio... E canalha. Pode me imitar, ô! Fica imitando o cara. Ó. Entendeu? Olha o... Uh. Para de me imitar, ô desgranha! Oxi! Não é não, mano. Oxi! Fica imitando o cara. Oxi! Fica imitando o cara. Oxi! Caramba! Vai te ferrar. Vai te ferrar. Vai te ferrar, ô moleque. Vai te ferrar, ô retardado. Ahn. Retardado é a tua mãe. Minha mãe é o quê? Seu babá-ruva do caramba. Seu merda. Cala a boca, você dos crânios. Descrânios. Toma na cara. Ei! Você não pode fazer isso. Toma na sua cara. Ahn... Não é minha mãe. Gente. Se gostou, se gostou, se inscreve no canal, deixa o like e deixa nos comentários perguntas ou desafios para fazer. Falou! E fui! Beijo, abraço e fui de novo!